da escassez à abundância. Filho, filha, os apóstolos pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar nem peixe. Mas, dali a pouco, nós encontramos de novo esses apóstolos com as suas redes repletas de peixes. O que aconteceu? Veja que Deus quer falar com você hoje. Você que talvez esteja exatamente passando por essa escassez. Você que talvez não esteja conseguindo colher os frutos do seu trabalho. O que é preciso fazer? O que é preciso acontecer para que você experimente na sua vida a abundância? Para que você experimente na sua vida o transbordar da providência de Deus? É sobre isso que nós vamos partilhar hoje, mas, sobretudo, é sobre isso que nós queremos rezar. Que por meio desta palavra, porque há poder na palavra de Deus, você possa experimentar na sua vida o transbordar da providência divina. Aquilo que hoje te falta. Que possa, então, amanhã, superabundar na sua vida. Você crê que Deus pode e deseja agir assim na sua vida? Como neste dia, nesta noite, Ele agiu na vida dos apóstolos? Esses homens pescaram, pescaram, trabalharam, mas não conseguiram nada. Algo aconteceu. De maneira que agora eles estão aqui com a sua rede repleta de peixes. Que esta palavra, que agora vamos meditar, possa te fazer experimentar a superabundância do agir de Deus, da providência de Deus. Seja muito bem-vindo à meditação diária da palavra de Deus. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Réspede e é sempre uma grande alegria receber você aqui para juntos vivermos a grande experiência da presença de Deus. Uma experiência que, dia a dia, tem transformado a minha e a sua vida. Bendito seja Deus por isso. Eu quero convidar você, inclusive, olha, verificando aqui embaixo, neste botão abaixo do vídeo, inscrever-se, verifica. Se ele aparece para você, se ele aparecer, clica. Para que você, então, se inscreva neste canal, de modo que sempre que nós entrarmos aqui, o seu nome esteja, então, registrado pelo YouTube e, então, esteja nas nossas orações. Tá bom? Vamos, então, à palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberígios. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, Eu vou pescar. Eles disseram, Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, Não. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Tomaram, lançaram, pois a rede não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barca, e arrastou a rede para a terra, estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho, filha, veja, nós invocamos o poder dessa palavra sobre a sua vida. Aquilo que aconteceu na vida desses apóstolos, desses discípulos do Senhor, é aquilo que acontece também na minha e na sua vida, quando nós nos deixamos orientar pela palavra de Deus. Esses homens pescaram a noite toda, mas não conseguiram êxito no seu intento, apesar dos seus esforços. Acontece que, quando Jesus então lhes aparece, dá-lhes uma orientação, Ele diz, lançai a rede à direita. Você está entendendo o que isso significa? Quando eu e você nos deixamos orientar pela palavra de Deus, as coisas acontecem. Esses homens não tinham um peixinho nem para comer. Quanto mais para dali vir o seu sustento, mas quando eles se deixaram orientar, guiar pela palavra de Deus, agora a sua rede está repleta de peixes. Aquilo que eles não tinham, agora eles têm sobrando. agora eles têm de maneira abundante. Por que isso aconteceu? Preste atenção. Porque esses homens se deixaram guiar pela palavra de Deus. quantas vezes nós estamos assim, experimentando a escassez, experimentando a esterilidade dos nossos esforços. a gente faz, a gente tenta, a gente, mas não vai, a coisa não adianta, a coisa não, a gente se afunda em mais dívidas. Quantas vezes estamos infelizes, mas exatamente por isso, porque nos falta silenciar para ouvir a voz de Deus e ouvindo a voz de Deus fazer aquilo que Ele nos pede. Esses homens são homens experientes no mar, são homens que entendem de pesca. Mas quando Jesus aparece e diz, lance a rede à direita, eles obedecem. Aqui Pedro é o símbolo da fé. Ele crê. Eles poderiam ter levantado objeções, você entende? Como eu e você muitas vezes podemos levantar também, mas eu sei como faz. Eu já lancei a rede, as redes a noite inteira. eu já fiz isso aqui quantas vezes, eu sei como faz. Mas não se trata disso. Se trata de que se Deus não abençoar os nossos esforços, se nós não agirmos colaborando com a graça de Deus, não vai adiantar. É aquilo que diz o salmista, se não for Deus aguardar a nossa cidade, se não for Deus o nosso refúgio, a nossa proteção, em vão vigiarão as sentinelas. se não for Deus que edificar, se não for Deus a edificar a nossa cidade, em vão trabalharão os construtores. Consegue entender isso aqui? Então, o que é que eu peço hoje a Deus? Que Ele abençoe os teus esforços, que você se deixe guiar pela palavra dEle. Duas coisas que você precisa fazer todos os dias, Senhor, eu peço a tua bênção sobre tudo aquilo que hoje eu vou realizar. e, Senhor, eu te peço a graça de ouvir e obedecer a tua palavra, Senhor, fala comigo. Para onde eu devo ir, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer, Senhor, fala que o teu servo escuta. Eu quero cumprir a tua vontade, eu vendo ou não vendo esta casa? Eu fecho ou não fecho este contrato? Eu aceito ou não aceito essa proposta de emprego? Eu permaneço ou não permaneço nesse lugar, nessa cidade, nesse relacionamento? Senhor, o que tu queres de mim? Ah, meus irmãos, quando nós nos dispomos a ouvir a palavra, nós, então, caminhamos com segurança. E se o Senhor está presente, podemos dizer, como Santa Teresa d'Ávila, a quem tem Deus, nada lhe falta. Na verdade, o que sobra aqui não são peixes. Podemos dizer que os apóstolos experimentam a superabundância por causa de uma presença. e não é a presença dos peixes, é a presença de Jesus. Que haja espaço na sua vida para a presença do Senhor. Que haja espaço na sua agenda. Olha só, olha bem, olha bem. Que haja espaço no seu dia, no seu tempo para a palavra de Deus. E que bonito, porque você que está aqui, você está exatamente testemunhando isso. No meio do meu dia tão agitado, tão atribulado, tão corrido, o meu momento com Deus, o meu momento com a palavra de Deus é sagrado. e quando você dá esse espaço a Deus, tenha certeza, é o que ele precisa para então adentrar, abençoar, prover, realizar, fazer acontecer na sua vida. Bendito seja Deus para sempre. Derrama, Senhor, a tua bênção, não apenas sobre a vida financeira de todos aqueles que estão aqui, também sobre a vida financeira, o Senhor cuida de nós, o Senhor alimenta as aves do céu e tece os íris do campo, o Senhor cuida de nós, de todos os detalhes da nossa vida, abençoa também a vida financeira de cada um destes. E abençoa, Senhor, muito mais todas as áreas da sua vida, a sua área afetiva, sim, abençoa, Senhor, a família, abençoa a casa, abençoa os planos, abençoa os projetos, abençoa os relacionamentos, abençoa, Senhor Jesus. Que a tua bênção hoje seja proteção, que a sua bênção hoje seja livramento, que a sua bênção hoje seja providência, a cada dia. Filho, filha, jamais esqueça de a cada dia pedir a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que você vai empreender, porque se não for o Senhor a edificar, a construir, em vão, trabalharemos. uma última coisa, a barca, aqui, onde os apóstolos estão, é sinal, é símbolo da igreja, a rede, a unidade, ela não se rompe, ela se mantém una, uma igreja una. Pedro, autoridade apostólica, a igreja una, católica apostólica, os peixes, os eleitos de Deus, cada um de nós. E em cada um daqueles homens que pescam, está também eu e você que somos responsáveis por esta missão de conquistar cada vez mais almas para o Senhor, de trazer para dentro desta barca tantos os filhos de Deus que se encontram dispersos. veja quanta riqueza numa meditação. Deus hoje aqui te abençoou, te fortaleceu, está provendo as suas necessidades, creia nisso. Agora, agradece ao Senhor aqui embaixo, de maneira tão simples, diga obrigada a Jesus. Há um coração grato, Deus dá muito mais. E como esse pescador de homens, compartilha esta palavra. Quem você conhece hoje que precisa desta bênção de Deus, que assim como você precisa experimentar a abundância, precisa sair da escassez e experimentar a abundância de Deus na sua vida e entender, saber que para isso, isso acontecerá se nos dispomos a ouvir e a obedecer a palavra. Compartilhe hoje com pelo menos dez pessoas, mim, que essas dez pessoas possam também elas experimentar a bênção, a providência, a abundância de Deus. Rezemos com muita fé pelo poder que lhe concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, Deus abençoe você, a sua família, os seus empreendimentos e até amanhã na meditação diária da Palavra de Deus.